A revista Vitrine Piracicabana foi até São Paulo para um bate-papo com ela. Que esbanja a saúde, beleza? Solange Frazão. Começou, acho que quando eu nasci, né? Porque eu gostava de brincar de bola e foi seguindo a minha vida inteira. Depois eu me apaixonei pelo estudo da fisiologia, o estudo do corpo. Então, assim, eu descobri coisas, né, com esse estudo que eu sempre me interessei em ler e tal, que o exercício físico fazia a diferença na questão saúde. Eu acho, assim, que meu dia a dia, ele tá bem voltado, né, pra todo esse conjunto de coisas. Então, eu nunca fui uma pessoa que sai à noite, vai, que bebe, que fuma, que não tem horário pras coisas, desregrada. Então, eu sou extremamente regrada e eu gosto, porque o resultado é os 47 anos que eu tenho hoje, é toda a minha saúde, é a questão mulher, né, que a gente tem naturalmente a queda de hormônios. E essa é uma fase que eu estaria enfrentando isso. E não estou, nunca tive TPM. Eu acho assim, são muitas vantagens, né, toda a dedicação que a gente tem que ter com a nossa saúde. Eu acho assim, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que ter essa conscientização de que o exercício físico, ele libera substâncias, hormônios, né, ele libera coisas muito positivas aí. Até pra você prevenir doenças graves, como o câncer e outras doenças. A alimentação saudável tem 70% de, né, de benefícios pra saúde. Então, não só o exercício físico, mas a alimentação também. E de uma forma também regrada, gostosa, nada de... Não estou falando de dieta, né, eu estou falando de alimentação saudável mesmo. As pessoas têm que ter essa conscientização dos legumes, verduras, frutas, fibras, né, das gorduras que a gente precisa, porque tem gente que corta gordura, mas, assim, a gente precisa de gorduras boas, né, que são as castanhas, nozes, azeite de oliva e outros. E uma boa noite de sono, como eu falei, e juntar tudo isso. Tem gente que não sabe que tudo isso pode promover uma saúde nossa e também uma longevidade. Você vai demorar um pouco mais pra envelhecer, você vai demorar pras coisas começarem a cair. Eu até faço procedimentos clínicos, né, procedimentos, drenagens, uma massagenzinha, né, aqui e ali, esses procedimentos modernos que tem nas clínicas, né. Mas os invasivos eu já não concordo muito, por quê? Porque tem formas naturais, né, que a gente pode prevenir a gordurinha localizada, enfim, o sedentarismo e tudo isso. Mas, olha, eu só garanto uma coisa, se você fizer um pouquinho de cada coisa, né, com prioridades, então, assim, coloca o seu exercício físico, coloca a sua alimentação em primeiro lugar durante o dia. Então, leva a marmita onde você precisa, de repente você vai passar o dia inteiro fora, saiba o que você tá comendo, de preferência, coma na sua casa, eu acho muito mais proveitoso você comer em casa. E o importante é começar hoje, não deixa pra segunda-feira, tá bom? Começa hoje, porque, ah não, segunda-feira, ah, o ano que vem, ah, né, não, começa já. Começa já, procura um médico, faz uma avaliação, começa a caminhada, muda aí a sua alimentação e vamos embora. Seguem na marra, né, porque, mesmo que não queiram, né, às vezes eles colocam assim na geladeira, tem um negocinho de recado, aí eles assim, mãe, queremos comida normal, né, porque às vezes dá desespero neles. Mas, pelo menos, o mais gostoso é assim, eles sabem o que faz bem e o que faz mal. Então, eles sabem que eles, de vez em quando, vão comer um lanche fora, essas coisas que a gente sabe que são muito boas, né, mas que faz mal. Então, mãe, ah, hoje eu fui lá, tá, então eu vou pra academia, vou ficar um pouquinho mais. Então, é gostoso isso, eles não são tão ligados quanto eu, né, em toda, eu sou apaixonada por tudo isso, mas eles são, eu acho que assim, as meninas que já são moças, a Bruna tem 23 anos, ela é uma pessoa, assim, bem consciente da importância do exercício, que ela pratica diariamente, quando ela não vai, ela fica chateada, mas não é que ela é apaixonada, não, mas vai porque precisa. E a Tabata também, que tem 21 anos, o Luca já é um menino esportista, já é uma, já puxou mais a mim, e ele já gosta, né, do esporte, gosta de jogar tênis e fazer algumas outras coisas, mas as meninas, às vezes, têm que dar uma empurradinha. Então, eu acho que eu sou uma mulher bastante realizada, eu sou uma pessoa que, eu acho que eu estive, nesses tempos todos aí, estável, então assim, a minha marca, imagem, pessoa, elas estão muito na mesma linha, porque eu não represento, eu sou, e sou super feliz, assim, pela criação dos meus filhos, educação, que eu consegui passar para eles, essa conscientização, eu fico feliz, porque as pessoas acreditam realmente no que eu digo, e elas fazem, procuram seguir o que eu faço. Então, eu estou, acho que eu estou passando por um momento mais especial, assim, de toda a minha vida profissional, pessoal, que meus filhos estão criados, né, e agora é a minha vez de viver um pouquinho, né. Ah, Piracicaba, que delícia, né, que é morar aí, nossa, aí já é meio caminho andado, viu, para a qualidade de vida. Sejam felizes, eu agradeço, olha, principalmente a vocês que estão aqui, a vitrine, a, enfim, todo mundo aí, porque eu acho que muita gente vai ler, né, Piracicaba todinha, vai começar a pensar um pouquinho melhor aí na saúde. E você que já pratica, parabéns, porque o resultado é tão bom, é tão, é só benefícios, viu. Um beijo para todos vocês, até a próxima, quero estar junto. Beijo.